Salve Tropa, estou aqui para trazer mais um vídeo insano aqui para vocês aqui no canal E seguinte, como vocês viram no título do vídeo, eu vou jogar Minecraft Então Tropa, chega deixando aquele like insano, compartilha o vídeo Vou deixar uma meta básica aqui para vocês de likes, Tropa Meta de 15 likes E Tropa, eu estou trazendo esse jogo aqui para vocês a pedido de um inscrito Então eu vou trazer aqui para vocês na descrição o canal parceiro do meu colega, Passa Lá Vamos ajudar ele a pegar 20 inscritos A pedido dele, eu vou trazer aqui Minecraft para vocês Eu vou no modo criativo, é claro Não, não compro, não tem como, então eu vou no sobrevivência Vou jogar no modo fácil, porque eu não sei jogar muito Minecraft O nome do mundo O nome do mundo Vai ser isso aqui, meu, muito concluído Então, vamos que vamos Tropa, deixa muito like que é muito importante, ajuda o canal E vamo que vamo, né, doidão Tá carregando Ó, e lembrando, eu não sou muito bom em Minecraft, tá Vou jogar logo uma sobrevivência aqui pra vocês Então vamo que vamo Que não dá mole não, doidão Vambora Vamos começar a testes Comprar a tropa, estamos aqui Então vamo ver, vamo explorar Já vamo Quebrar árvores, né A Lara que já tá falando pra coletar madeiras Então vamo coletar aqui Eu não gosto de jogar muito No lobo sobrevivência, tropa Mas vamo jogar aqui Opa Continuar quebrando Beleza Bora pegar mais madeiras aqui É muito importante Pegar madeira aqui no Minecraft, tropa Quebra, quebra, quebra Tá pedindo pra abrir O inventário, mas não vou abrir agora Vou colocar mais um pouco de madeiras Né Peraí, vamo 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 Já temos duas carnes De vato e de porco É muito importante na hora que o nosso personagem estiver com fome, né? Vamos abrir o inventário. Beleza, tropa. Aqui, pretendo. Opa! Daquele jeito, hein, tropinha? Vamos pegar aqui. Pelo inventário que você já cria, gente. Interessante, tropa. Eu vou achar um lugar bem melhor aqui pra gente construir a nossa primeira casa aqui do jogo. E tropa, deixa muito like aí se vocês quiserem a parte 2 aqui do Minecraft. Pra quem não sabe, eu estou jogando aqui no PlayStation 4. Vou achar um lugar ideal. Lógico que eu vou construir minha casa ali nas montanhas, tropa. Então, vamos que vamos. Eita, caiu um buraco aqui. Vamos ver aqui. Preciso matar mais vacas e porcos. Por favor, apareçam mais aí, veidão. Ali, um porquinho aqui. E tropa, desculpe pela demora por trazer vídeos aqui pra vocês, tá? É que de vez em quando eu fico sem conteúdo pra trazer aqui pro canal. Opa! Mais carnes, né? Três carnes ao todo. Vamos matar ovelha pra fazer cama. Acho que é com ovelha que a gente faz cama. Opa, vem cá. Opa, boa. Daquele jeito. Vamos comer um pouquinho mais rápido. E tem que fazer espada, picareta também ainda, né? Eita, aqui vai ser meio complicado. Mó sobrevivência. Eita, aqui vai ser meio complicado. Vamos lá, vamos lá. 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 Tem gente que gosta ainda. Beleza. Fazer um pouquinho de parkour. Destruir essas folhas. Tem até esse pó aqui, velho. Legal. Vamos quebrar aqui daquele jeito. Já vamos terminar a nossa casa em tropinha. Eu queria jogar no modo criativo, mano. Não alcança. Vamos aqui no inventário. Oi, estou gravando. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Como que faz mesmo? Espera aí, tropinho. Já esqueci como que mexe aqui, hein? Já esqueci como que mexe aqui. Isso daqui. Beleza. 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 Vamos cá. Vamos lá. Quero mais madeira. Onde tinha que irá dar madeira mesmo? Aqui. Beleza. Daquele jeito, hein? Vamos abrir aqui o inventário. Vamos tirar isso daqui. Bora colocar isso daqui. Boa. Agora... Ah, minha casa está aqui. Nice. Tropa de fundo aí. Quem estava falando era meu pai, tá? Nossa, é... É madeira diferente, mas tá bom. A casa é simples mesmo. Deve ser toda chique. Vou precisar de porta também, né? Eita. Vamos aqui, né? Vamos fazer o nosso caso humilde. Aquele jeito, né, tropa? Tem que ser humilde. Não, a porta não vai ser daqui, não. A porta vai ser aqui, ó. Eu só não sei construir, né, mano? Porta aqui. Já dá pra pegar umas portinhas já. Vamos pegar tapete branco também. Vamos pegar... Vamos abrir aqui o inventário. Vamos tirar isso daqui. E pegar a porta. Daquele jeito, hein, tropinha. Ó, a nossa casa é humilde, daquele jeito. Vamos colocar mais madeiras aqui. Calma. Calma. E... Ah, caí. Tá bom. Não dá pra fazer mais nada. É não mesmo, velho. Eu vou fazer tipo de uma escada aqui. Vamos colocar uma aqui, coloca a outra aqui. E aí, ficou até mais fácil. Ó, já tá anoitecendo e nada de cama, velho. Eu tô laçado. Cama branca. Cama branca. Não tem como. Você precisa de três... Então tá, tropa. Deixa muito like aí que a gente já assistiu até aqui, beleza? Que é muito importante pra ajudar o canal. Mútil, mútil, mútil. Não, quer saber, tropa. Eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Bota a meta aí. Tinha os likes na descrição. Vai ter o canal do meu parceiro aí, do meu amigo. Passa lá. Vamos ajudar a pegar 20 inscritos. E no próximo vídeo, tropa a canasa. A casa vai ser finalizada e vai ter cama e vai ter várias coisas. Então, se inscreve aí pra não perder o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.